Comercial Tupi, hoje eu quero que você conheça essa super loja de materiais de construção e olha quanta coisa tem aqui ó, materiais de parte elétrica, hidráulica, alvenaria, utilidades domésticas em geral e muito mais e tem produto bom, produto em promoção e eu quero mostrar pra você agora com a chegada do inverno, quem não vai precisar de um bom aquecedor pra ter uma boa noite de sono em casa né gente? Olha só, esse aqui é o aquecedor de quartzo da Ventsol, design moderno, tem alça pra transporte e o precinho é bem baratinho, é só R$ 64,20 o pequenininho e tem o grandão também por R$ 120,00 olha tem outros produtos aqui também, escada de alumínio doméstico a partir de 3 degraus, tábua de passada mixlar, ventilador de teto Ventsol, material super resistente e alta luminosidade aí pro seu ambiente ficar lindão, endereço de telefone, quer anotar? Vamos lá, eu tô na loja da rua Joaquim Miranda número 78 e o telefone é 2358-0202, anotou? É isso aí gente, vem conhecer essa super loja comercial Tupi.